Vou ensinar aqui a ter balões de água infinitos aqui nesse 21 d'água, bem simples. Olha, vocês ganham 5 balões de água a cada 10 minutos. É, aí vocês podem ficar bugando o tempo aqui para mesmo depois de 5 horas continuar ganhando balão. Aí você vai ter os balõezinhos infinitos, basta ficar um no GC. Para fazer o relógio aqui resetar, tem um bugzinho aqui. Você basicamente vai ter que seguir um dos seus amigos que esteja em alguma sala, em algum servidor que não seja o que você está. Não importa se não der de seguir, tanto que ele esteja em uma sala. Não foi para você encontrar em uma sala, não faz mal, olha só. Simplesmente, é, entra aqui de novo no meu canal. Reloginho, reiniciou e você vai começar a ganhar os balões tudo de novo. E você continua com os balões de antes mesmo. Esse bug aqui não tem desvantagem nenhuma. Só um bug aqui que dá de aproveitar no GC. Dá um like aí no vídeo, beleza, tchau. Tchau. Tchau.